Tem coisas que você não usa e dá. Tem um segmento das suas coisas que você nem usa e nem dá. E aí o Thier, que hoje é meu marido, na época a gente estava namorando, ele meio que ficava muito na minha casa e foi tirando parte do meu armário. Aí eu falei, eu enjoei. Vê aí se tem o domínio, enjoei.com.br. À medida que o tempo foi passando, ele falou, Ana, vamos fazer disso na empresa. E pediu demissão de onde ele estava, conseguiu um investimento e fez o site virar uma coisa maior. É um site onde as pessoas vendem as coisas que elas já enjoaram, mas que elas ainda têm um carinho especial, ainda têm valor para elas. No primeiro dia a gente vendeu 36 itens e a gente, nossa! E 36, hoje a gente morre de rir desse número, porque, pô, 36. Hoje a gente está vendendo milhares de itens por dia. Eu acho que essa coisa do comércio, de vender para um e para o outro, sempre houve. Mas a forma como eu acho que foi feita é que não havia. As pessoas simplesmente tiram uma foto do item, fazem um upload para o site, submetem, passa por um processo de curadoria, porque a gente precisa fazer um filtro em garantir que a gente está entregando um produto bacana. Passa por uma redação, a redação escreve sobre aquilo que o usuário mandou. O produto fica muito mais legal. Eu acho que a tecnologia, ela é muito importante, porque sem ela a gente não conseguiria fazer essas pontes. Você percebe, não, eu estou aqui trabalhando em outras empresas enormes. Eu tenho um produto que eu adoro, as pessoas adoram, elas estão validando isso para mim. Por que não aplicar a minha energia nisso? Botar o coração na frente e bancar o sonho. Acho que é por aí. Eu acho que é um produto que 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 é um produto que eu acho que é um produto que eu acho que é um produto que é um produto que eu acho 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 que é um produto que é um produto que eu acho que é um produto que é um produto que eu acho que é um produto que é um produto que eu acho 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 que é um